Fácil e acessível, assim é o Alerta Gaspar que há pouco mais de um ano ajuda os moradores a obter informações sobre a previsão do tempo e incidência de chuvas em tempo real. Então a gente fica cada vez mais próximo das pessoas para conseguir dar os alertas e elas se prepararem para os eventos adversos. A gente sabe que Gaspar como a região sofre muito com as enchentes, enxurradas, enfim, situações de deslizamento, então o aplicativo vem para auxiliar isso. Sem falar que ele tem um lado preventivo também. Então as pessoas que acessarem ele, quiserem comprar uma casa em Gaspar, enfim, consegue ver a cota do Rio, consegue se preparar para isso. E as famílias que moram em locais mais baixos já, que não vão conseguir sair daquela área de risco, consegue se preparar para o momento de uma eventualidade. Qualquer pessoa pode ter acesso ao aplicativo gratuitamente. É só baixar em um dispositivo móvel. Na barra de busca, é só digitar Alerta Gaspar, clicar na primeira opção e apertar em Instalar. Pronto! Agora você consegue ter informações sobre a previsão do tempo, ruas e cotas de enchente, abrigos e até mesmo receber alertas da Defesa Civil e informações específicas da região. Hoje a facilidade do celular é muito grande, então basicamente quase todas as famílias têm um celular. E ter o aplicativo ele consegue acompanhar isso, né? Então ele consegue acompanhar se vai chover muito naquela semana ou não. A quantidade de chuva, né? Porque a gente tem ali os pluviômetros da cidade, né? Que mostram, ah, no Gaspar Grande choveu tanto, no Arraial tanto. Então consegue fazer com que as famílias se preparem para os eventos adversos. Há 11 anos, Alessandro, a esposa e os dois filhos moram na rua Costa Rica, na localidade do Sertão Verde. No quarto do casal ainda está a marca da água que invadiu a casa em uma das últimas enxurradas. Por isso, a família fez questão de instalar o aplicativo no celular e acompanhar de perto todas as informações sobre o tempo. A gente já está meio acostumado, né? Sempre em alerta, né? Quando chove, primeiramente, é sempre monitorando o Cadefe civil lá, o nível de rio, né? Principalmente em Blumenau, né? Porque quando eu estou mais alto lá, nós temos que nos preocupar aqui por nós, né? Porque conforme a quantidade que está a altura do nível em Blumenau, nós temos que cuidar aqui, porque a água que está lá vem descenso para baixo, né? Este é um dos pontos mais atingidos pelas chuvas em Gaspar. A cota de enchente é de 6,2 metros. Seu José é vizinho de Alessandro e mora na mesma rua há 40 anos. Ele conta que ano após ano sofria com as perdas e com os alagamentos. E se o aplicativo da defesa civil existisse há mais tempo, na época da enchente de 2008, por exemplo, a tragédia seria minimizada. Você acha que faria diferença para vocês? Fazia bem diferença, né? Porque dava tempo para o cara socorrer as coisas, né? Você me contou que já perdeu mudança aí, né? Aqui eu já perdi caminhões de mudança, nesses anos que eu moro aqui. O aplicativo Alerta Gaspar já teve mais de 33 mil acessos e pouco mais de 500 instalações desde abril do ano passado. É quando foi disponibilizado para a população gasparense. Música 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 Legenda Adriana Zanotto